Os principais benefícios do treinamento funcional é reabilitar funções, preparar, condicionar a pessoa, o atleta, a pessoa comum, a dona de casa. Na verdade, o treinamento funcional, ele reabilita e prepara as pessoas, não só para o esporte, como também para o dia a dia, para as exigências do cotidiano. Traz ele para as costas, flexiona e vai fazer isso aqui, de um lado para o outro. Vamos lá, subiu, porque o nome por si só já nos remete à funcionalidade do corpo. Então o objetivo é partir do core, que é o centro do corpo, para os extremos. E os movimentos são sempre integrados com vários músculos participando do mesmo exercício. A última, bora! Vai, 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 vai! Já mandou ver! Bora, 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 bora! Isso! Ele pode melhorar a mobilidade e a flexibilidade através dos exercícios serem executados de forma bem posturada, uma postura bem equilibrada e os movimentos serem executados no máximo de amplitude possível. Sobe e abre, ó. Subiu, ó. Subiu, boa! A pegada de segurança aqui, tá, galera? Traz o querobel aqui para o peito, ó. Aqui, ó. Não é para colocar aqui, ó. Isso aqui sobrecarrega a articulação do ombro. É aqui, ele sobe na vertical. Eu sei que você é bonitão, tá fazendo pose, mas tem o peitoral aberto, postura. Boa! Vamos lá, galera. Você que está aí ainda indecido, sem saber o que fazer, está inativo, está sedentário, vem com a gente aqui conhecer o nosso espaço funcional aqui da Arena Máximo. Você vai encontrar um ambiente muito agradável, muito receptivo. E os treinamentos são feitos com todo o cuidado possível, dentro de uma programação bem planejada. E você vai se sentir muito bem, vai melhorar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. E vai fortalecer muito mais seu corpo e se preparar para praticamente tudo na sua vida. Vem treinar com a gente!